Rapaziada, o que viemos fazer hoje, Fretiça? Aqui novamente no Racon Imposto, né? Ver se o carro do Toguru tá pronto, que já faz tempo que esse carro tá aí E ele tá chateado, viu, com esse golzinho Que já tem, acho, um tempão que eu não vejo nem um gol na garagem lá Ele tá f***, ele disse, ó, vocês vão lá, Togo Se não tiver pronto, você estraga nem que seja as peças dele Nem que tivesse o gol todo sentado e vamos ver como tá o gol Que o Toguru tá cobrando Quem vai dar o golzinho turbo, só que não chega feio o carro, né? Tá demorando A gente avisa logo, ó, o cara tá... Se não levar o gol, vai levar aquela Mercedes que tem no lugar É a porra, pai Eu nunca vi aqui nessa loja, não, eu já fui em vários de carro Tu gosta de carro, não? Gosto, pai Turbo? Quero ter um chevetão verde Já andou no carro do Toguru, já andou no... No Guttubu, já O carro quando, mano, o Toguru bota lá naquela marginal, só não assim Aí dá uma acelerada, o carro chega e gruda no banco assim, ó Tá arrancado assim, mano, tá ligado? É doido Tu sabe andar, não? Sei, ó De carro, fila da puta Mano, igual o meu pai Meu pai dirige os carros aqui, o pedal vem em cima, tá ligado? As pernas é curta, é assim, eu sei dirigir Eu tenho um vídeo dirigindo o carro Depois eu mostro pra vocês aí E moto também? Sou pequena, né? E tu gosta de carro também? De carro, sim, só que eu sou mais da parte da moto, entendeu? Não, moto Nada em moto Hoje eu deixo tudo na tua garupa Bora? Bora lá, né? Galera, é o seguinte, já chegamos aqui e o carro do homem ainda tá, né? Aqui, ó A gente achou que tava lá dentro aí, já chegou e já deu de cara com ele aqui A gente tá um pouquinho mais pra trás Acho que nesse estado não dá pra lá levar ele não, mano Vamos levar nem que seja isso aqui, né? Pra chegar lá e dizer, ó, Toguro, pelo menos uma parte já foi, entendeu? Mas ele tá mais branco, não dá tinta? Tá um branco, é Um branco tipo gelo, né? Um branco tipo gelo mesmo Trocou a roda também, não trocou? Tá sem a porta Olha só, a chave da mansão aqui, ó Isso, tá sem os vidros Trocou a roda também, né, Leandro? Pra citar tudo pitão, mas falta só montar, né? Falta só montar Quanto tempo será que leva pra montar? Pra gente montar aqui mesmo e já leva Vai pra onda, não Como é que tu dirige aí? Aqui, ó Aqui, ó Eu vou dar uma ré aqui e foi fora esse carro Vai dar uma ré aí Vai, vai, sem vidro Vai botar lá na garagem do Toguro mesmo, ele, pô Poxa Caramba Tô sem vidro Foto sem farão Olha aí, Toguro, escatão É, Toguro ainda tá Não tá 100% ainda não, entendeu? Ainda falta muita coisa aqui Eu acho que vai demorar mais uns dias Pra você poder vir pegar seu carro A não ser que você venha aqui, né? E faça aquela leve pressãozinha, né? É, tem que... Bora, bora, bora Eu já disse a ele que tem que vir, pô Você tem que vir, Toguro Se você não vir, entendeu? Não, eu vou achar, velho Vai levar a chave, porque... Ei, liga aí, liga aí pra ver Porque tá demorando os caras Ah, o Paulista tá... Ah, eu vou ligar, mano? Mentira, tu quer ligar, Fetito? É só ligar, pô Não, você tem que sentar E botar um pedacinho da garota Deixar a fretiça, né? Mulher, qualquer coisa É uma mulher Acho que o motor tá desbotado Será? Tá assim, ó Ah, não? Ah, não Olha que da hora, dona velha Acelera Acelera? Acelera? Acelera É muito fácil o barulho desse carro Parece uma criança Tem nitro, mano Como vai? Será que tem que apertar esse botão aí, velho? Que carro turbo, vocês não sabem ligar, não Você disse que eu não sei o quê? Ai, 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 viu? Eu não sei o quê? Quando ele disse, deu até uma sede de acelerada Essa acelerada que deu, deu vontade de pedir a dar nesse carro Aí nos malta, quando mandou os caras ligar pra ver se tava pressionando ele É, porque tipo, se não ligar o carro assim, geralmente, quando fica parado ele... Carreado a bateria, né? Esse carro vocês viu, ele tava funcionando até demais, né? Pela acelerada aí que deu E aí, agora se tivesse com os vidros, nós dava a volta nele aqui na rua Dava a volta não, nós já voltava nele Pior que dava a volta, se importa, nós montamos lá Mas o Guro tem o ciúme desse carro, mano É mesmo Mas dá pra gente sair assim, do jeito que ele tá aí Tirando a PR para... Olha lá, assim A polícia prende de nós com os carros sem os vidros, assim Mas o Guro tem o ciúme desse carro, mano Acho que se ele arrumar a mulher, vai ter mais ciúme dos carros que da mulher Principalmente desse aqui, né? E do Celtinha? Do Celtinha Celtinha também É, rapaz, não é hoje que a gente vai pegar o... Infelizmente não Cadê o cara pra falar pra ele, ó, o Toguro tá puto O Toguro quer... Cadê o carro da loja que você quer ver aqui, Leandro? Mas tá pra ali, ó Tá pra ali, ó Tá pra ali, ó É, faz o corpo, fica preocupando Ele... Esse cara do... do Gol aí tá igual o Puleto Só promessa Só promete Tá pra cá, Anche Riquelizinho Vamo perguntar ali o Japonês Vamo perguntar ali o Japonês Vamo perguntar o Japonês É o que não vai ser gravado, é? Não gosta não, né? Ele fica no pé dele Ele fica no pé dele Pai, cadê? Sainada do Gol, não? Cês... 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 vocês chamam ele de como? japonês mesmo? é, é japonês é japonês grava lá, grava lá o japonês tá aqui também cadê o japonês? sumiu e agora? tem mais de um beijo, tem né? tem oi, o cara falou, o cara falou se o Toguro não vir é mesmo que nada porque os caras vão ficar enrolando pra fazer o serviço é é é é isso não é hoje que a gente vai pegar não eles metem não né agora a gente volta lá com a notícia do Toguro lá vamos voltar com a notícia super boa né do Toguro então o carro tá funcionando direitinho só que tá todo desmontado ainda vai ter que esperar mais um mês pra poder o Jogo tá aqui ou então ele vem e faz pressão pro cara montar na mesma hora e os caras podem devolver semana que vem né o carro é essa semana mano, esse aqui é só montar então se tirar um diazinho já monta tudo já monta mas aí tem a parte daqui calma tudo isso é isso a gente volta já mexeu, falta só montar e pulir as portas mano, acho que só a segunda só muito por que? vou ter que ir lá e ir ter que ir lá, até os caras lá vem mais você tem que chamar o teu grupo pra apertar os caras aí porque senão não adianta não apertar não, tem que ser você tá bonito o carro lá tá ligamos, ligamos ele ela ligou tá bonitão ele brancão viu é o vídeo do vídeo é? mano, esse cara é maluco choroso muita saudade do meu bote muita saudade o bote tá acabando hein acho que essa semana a gente pega falta só montar e pulir tá com as rodas já tá com as rodas já o chevette tá ficando o chevetinho aí sim ela tá desmontada o golzinho lá pô você foi também? eu fui quando? hoje sem os vidros a frentista ainda deu uma ligada nele lá então tá funcionando só agora ele esse motor ali soltando esse carro esse é o de colecionador né flaca feita vai faltar só o gps vai montar a garagem pica então pra casa do seu Jair tá negociando com o seu Jair na minha casa faz tempo hein que tá negociando tô tentando né ele não quer não né ele segura às vezes pensa primeiro vai treinar com o Ronald Ronald? o filho do Ronaldo gravar uns 5 vídeos lá com o Ronald e aí pai o Spotify tem que ser igual do Muka não é dinâmico não sabe é que ele fique pegando uma foto falando ou tipo pode pegar a foto do vídeo? bota né pra virar viral tipo toda vez que aparecer alguém eu já vou suprir no que que tá falando beleza que nem hoje era pra já tá lá bota os homens pra se trocar já eu já vou mandar a primeira turma lá a primeira leva show tu vai ou não? vou cara fazer uma bagunça lá pode vermelho? vou de preto né pai de Mansão Marais todo mundo de Mansão Marais e tu vai? não eu não caralho eu vi sim aquela hora que cê falou e o seu genio mecânico do adulto do Chevette é eu vou pôr os freios aqui de Vectra é Vectra, Vascadete né o freio grande já chegou os discos só falta chegar as pinças eu acho que até sexta-feira chega ah aquele freio lá de frente de Chevette é só por Deus e o Chevette cê acha que entrega quando pá? o Chevette já tá no... já tá 2022 só falta passar pro meu nome só vou até cobrar o cara na... é carro demais eu mesmo tô fazendo agora mano porque o cara lá se enrolou eu falei já com o menino hoje e... o Chevette tá aí no seu caso tem que pegar ele pra fazer a vistoria mano fala pai, tá bem? é... vistoria acho que eles já fizeram a vistoria lá pai mas esse é o de menos pai só precisava desse reciba de compra e venda é... é isso... é muita coisa vou finalizar aí vou finalizar rapaz já foi a festa do Dinho vamos quebrar tudo coloca os titulo do lote bugou a festa do Dinho Alves você vê que mano o canal Toguro tá indo então vai com potencial vai pra cima vamos lá tudo não tô curando em mente tô até tomando negócio ali